Oi, fazenda, tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver pão, há de ficar, porque hoje eu trouxe uma receita, mais uma receita de cigarrete de salsicha, fubá. Nome feio, né? Cigarrete. Mas diz que a coisa mais deliciosa do mundo, facinho de fazer, um salgadinho pra você comer no café da manhã, no café da tarde, pra aquela hora que você quer comer alguma coisa gostosa, mas não sabe o que comer, e tá precisando retocar sua cinturinha, pois essa receita, suas lobringas vão ficar assim, ó. Que parece uma maravilha, fubá do céu. Vim aqui testar com vocês como quem quer nada, não porque eu seja uma pessoa lobriguenta, mas é porque eu não sei, vocês querem, não querem, querem sim. Gente, antes de eu testar então essa receita facinha, desse salgado, se inscreva no canal, não faça teura pra mim, eu tô vendo, tô olhando o zóio agora de uma pessoa jaguara que não se inscreveu ainda, tá querendo sair daqui mastigando, não se inscreve. Quem tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Aperte joinha também, fubá pro YouTube, ver que você gosta desse tipo de vídeo, daí ele manda mais gente pra cá e ele mostra mais vídeo pra vocês. Aperte sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, e vamos fazer a receita agora, fubá do céu. Bom, primeiro de tudo que você vai precisar, pega um caneco, uma vazia, qualquer coisa que você tiver na sua casa e enche de água. Deixa eu encher aqui na bica. Nossa, mas a água aqui de casa tá tão fraca, fubá do céu. Será que é um sinal que estão mandando que vão cortar se eu não pagar? Será que essa água fraca é um aviso? Pois se for, eu já vou fazer egípcia, né? Olha, fubá, essa receita que eu vou passar aqui pra vocês, dá com umas 4, 5 salsichas. Então, ó, vou colocar aqui na água. Olha, você vê que a salsicha é da mais barata quando ela vem tudo quadradinha, né? E você põe na água e ele fica meio assim com o laranjado fraco. Mas não deixa de ser gostoso, né, fubá? Nós vamos levar no fogo pra ferver por 3 minutos, que é pra tirar tudo a inhaca, a bactéria, porque fica lá no mercado, a turma fica colocando a mão, fica sentando mosquito, assombração passando de noite, lembre. Gente, ninguém sabe o que se passa com a salsicha no mercado de noite. Então vamos deixar fervendo aqui. Nós vamos precisar, fubá, de uma massa de pastel. Sabe dessas que vem no mercado também, que já vem pronta? Na verdade, eu não peguei no mercado. Essa salsicha e essa massa de pastel, eu peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Deixa eu abrir aqui, fubá. Na verdade, não era pra abrir agora. Não, não era. Ai, gente do céu. Fala assim, ficou conversação comigo aqui. O RTT, bate língua que eu esqueço tudo. Deixa eu colocar pra cá. Nós vamos precisar primeiro, fubá. Cadê o ingrediente? Nossa, mas é... Vocês não separaram, produção? Cadê o negócio aqui? Comer todo mundo quer, né? Bando de vadio. Vocês estão achando que vocês estão aqui passeando, tirando férias? Aqui não é perto do carreiro não, querido. Você vai pegar um prato, fubá. Daí você vai pegar um ovo. Ovo de galinha mesmo. Essas galinhas botadeiras que passam distribuindo na frente da sua casa, no caminhão de 30 por 10. Que subiu, né? Quer dizer, até uma galinha tá se valorizando. Você se valoriza também, gente. Deixa eu quebrar aqui. Nossa, mas parece que a gema tava crudada aqui dentro. Será que tava querendo chocar? Não, tá bom ainda. Se não feder, tá bom. Enquanto eu não tiver abrindo o ovo, não tiver fazendo o corfá, eu tô usando o ovo. Daí você pega um garfo, fubá. E você bata bem no ovo. Que é pra ele ficar... Batido. Vá batendo, fubá. Bem batidinho. Essas aqui são galinhas que agora no frio, elas tão botando ovo só se tiver lareira. Porque elas têm medo de pegar um vento encanado na croaca e dar um constipado nas coitadas. Elas botam na frente da lareira, conversando com as amigas e bebendo chimarrão. Imagine ovo de galinha que espirra nunca nesse Brasil, né? Já não teve aquele negócio da gripe do frango? Diz que foi mais ou menos assim. Pronto, fubá. Não é coisa que se diga, nossa, como tá misturado. Mas misturou mais ou menos. Agora, outra parte. Você vai pegar um prato aqui, fubá. Você vai pegar, fubá, um saquinho desse de queijo ralado. A mulher disse que é melhor pra receita, aquele queijo que é ralado mais grosso. Que tem um que é fininho, que é aquele que a gente mistura com veneno pra dar porrato. Não dá certo. Tem que ser desse daqui, do bem ralado, só que grosso. Deixa eu cortar aqui. E você coloca aqui o saquinho inteirinho, fubá. Queijo é muito gostoso, né, gente do céu? Júlio de ação que custa caro. No frio, então, você não sabe se você paga aluguel ou compra queijo. Deixa eu pegar um pouquinho, que eu também sou filho de Deus. Hum, louco e gostoso mesmo. Vamos pegar, fubá, um pacotinho de sazão, que é pra amanhã você lembrar que você tem rim. Não, mentira. Deixa eu abrir aqui. Pode ser o sazão que você gostar, fubá. Eu peguei esse daqui porque é o único que tem em casa. Você vai colocar a metade do saquinho do sazão. E o resto você guarda pra você comer com a pipoca. Pega um garfo e mistura bem, fubá. Que é pra dar um sabor a mais no seu queijo. Nossa, que cheiro gostoso que já tá. E a salsicha tá ali. Fervendo que tá ficando até transparente. Que vai sair tudo a química da salsicha na água. Ou seja, não vai sobrar nada, né? Porque tem salsicha que a gente compra. Que é só tripa, corante e papelão. Agora a outra parte. Você vai pegar uma assadeira. Vai pegar a sua margarina, a sua manteiga, o seu óleo, a sua graxa. Qualquer coisa que tiver na sua casa. E você vai untar a assadeira. Pegar um pouquinho de farinha, fubá. Colocar aqui também. Pra ajudar a untar. Ó, agora sim, ó. Já ferveu tudo a salsicha. Enchou, chegou dobrado em tamanho. Salsicha, quando você vai dar pra visita, você tem que dar enquanto tá inchada. Porque se ela esfriar, diminui. E a visita come demais. Salsicha é uma coisa ótima pra encher o gosto da visita. Bom, agora eu vou untar. Eu vou pegar aqui a massa de pastel. Vamos abrir aqui, fubá. Como que eu vou mostrar tudo pra vocês agora? Tô perdido. Se fosse na Ana Maria Braga, tava tudo arrumado aqui. Eu não tava passando esse desaforo no meio desse YouTube de Deus. Vocês acham que vocês vão comer assim, de graça, do nada? Estão achando que é a casa da mãe Joana? Bando de reganhado. Bom, vamos abrir a massa aqui, fubá. Ó, daí vamos pegar uma salsicha. Tá pelando, fubá. Pegue pelando mesmo. Coloca aqui certinho. Enrola ela. É bom que esteja quente, porque daí já ajuda a grudar na massa. Enrolou? Já deu o tamanho aqui? Cadê a faca, Jesus? Eu tô falando. É hoje. Corta aqui com a faca. Deixa eu cortar essas beirinhas aqui, fubá. Senão não vai caber ali. Mas na sua casa você faz certinho. Lembra que tem que ser bem apertadinho. Igual a calça do Zezé de Camargo e Luciano. E pega o garfo aqui, ó. Espreme aqui, cês tá vendo? Ó, dá pra ver aí? Dá, né? Esprema dos dois lados. Ó, vai ficar que nem aquelas balas que vinha antigamente. Lembra que era espremido dos dois lados, fubá? Se você já comeu dessa bala que eu tô falando, você tá no grupo de risco. Daí, fubá, depois que você fez isso, você vai passar no seu ovo batido. Nossa, era melhor que o prato fosse mais... mais raso. Mas vai dar certo do mesmo jeito, fubá. E vamos passar também no queijo misturado com temperinho aqui. Olha lá, ó. Passe bem. Ai, meu Deus. Agora vocês sentiram que vai dar sabor, né? Ó, vai ficar desse jeito, fubá. E nós vamos levar aqui na assadeira untada. Deixa bem certinho aqui. Pronto. Vamos fazer mais um pra não dizer? Pegar salsicha. Salsicha é um isopor. Vai no ar de ser nada, fubá. Enrolou. É uma voltinha e meia só que dá. Olha lá, fubá. Enrolou bem. Cortar aqui a beirinha. Acarcar as pontas. A mãe, quando vai acarcar com o garfo, ela faz tudo com qualquer jeito, assim, ó. Parece pegada de passarinho. Vou passar no ovo, fubá. Bem passadinho aqui. Ai, juntando água na minha boca. Eu sei que tá lá do seis também. Vamos passar no queijo, fubá. Olha lá, ó. Tcharam. Bom, deixa eu fazer com o resto aqui, fubá. E já mostro pra vocês. Olha, fubá. Essa receita dá com mais cinco, seis salsichas, assim. Se for pra aproveitar bem o queijo. Eu só fiz com quatro aqui porque a mãe não mandou mais. Mas pelo menos você já sabe quantas salsichas dá pra você fazer na sua casa. Lembrando que esse queijo e esse ovo que vai sobrar aqui, fubá, você não vai jogar fora. Você pega, você mistura mais um ovo, já faça um omelete. Que mantimento tá caro e pobre se vira. Vamos colocar aqui na assadeira. Deixa tudo certinho, que nem criança na caminha. E nós vamos levar no forno, fubá. A boneca da mulher não disse por quanto tempo. Ela falou que é assim, até ficar dourado. Ou seja, nós que se virem pra atender, né? Mas eu vou levar no forno aqui e eu vou contar pra vocês. Daqui vocês perguntam pra mim. Fubá, quantos graus é o forno? Gente, casa de pobre não tem grau. O forno, ó, tá no talo, ó, tá no médio, ó, tá no baixo. E aqui como o meu forno não é bem assim um abrastempe, né? Então a gente deixa no talo. Então eu vou deixar lá até dourar e já borde, fubá do céu. Espere aí. Pronto, fubá. Olha o nosso cigarrete. Ninguém diz. Ai, como que eu vou mostrar pra vocês? Pensa o cheiro delicioso, o cheiro pra vocês verem. Deixa eu pegar um, fubá, um bem moreninho. Ah, deixei 25 minutos no forno, viu? Foi o suficiente, fubá. Já ficou moreninho nas beiras e dourado aqui em cima. Olha de perto pra vocês verem. Bonito ele tá, fubá. Será que tá gostoso? Parece que ele é isso. Geladinho de coco queimado que vazou, tá igualzinho, né? Bom, vamos experimentar então, fubá, pra nós saber o sabor que tem isso daqui. Que, ó, eu tô com a lombriga pulando. Pera aí, vai ser agora, fubá. Hum! Gente, que maravilhoso! Isso porque eu só mordi a casca, eu não cheguei aqui na salsicha ainda. Agora vai ser salsicha. Hum! Que delícia, deliciosa! Olha que gente que fica aqui, fubá! Meu Deus, ninguém diz! Olha! Hum! Deixa eu colocar um ketchupinho aqui pra ver por cima. Esse ketchup aqui vocês mandaram pra mim também. Vamos ver, fubá. Um ketchup agora, só pra não dizer. Hum! Isso aqui não é um salgadinho, isso aqui é um delírio. Vamos testar com mostarda. Ai, meu Deus do céu, eu tô louco delumbriguento. Olha, só um pouquinho pra não dizer. Hum! Gente do céu, vocês têm que fazer na casa dos seis. Ai, precisa mesmo, de tudo quanto é tipo. Agora é só com a maionese, fubá? Uma vombriga não ficar com inveja da outra? Hum! Só que eu tenho que comer gritando na porta da casa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ai, mordei até o sal da boca aqui. Ai! É o zóio do seis. Hum! Vai virar uma apta. Eu espero que vocês tenham pegado um cargueiro de lombriga na barriga do seis. Mas se vocês fizerem, fubá, poste lá no vídeo do Instagram e marque. Olha, eu tô na água da minha boca, tô vontade de terminar esse vídeo e comer esse resto aqui. Faça e depois você conta pra mim, bolo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, fubá. Dê uma olhada, como quem não quer nada. Fuce lá, assista um, mostra pra sua vizinha, mostra pra quem passa na rua. Traga alguém pro canal, fubá. É importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos pra nós assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que não é porque você tem uma salsicha enfiada no fundo do seu frizz, que você não vai comer essa coisa gostosa. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.